Eu quero propor aqui que deve-se juntar esse esforço da Câmara, uma iniciativa muito interessante, porque hoje essa decisão está na mão do presidente Lula e nós queremos aproveitar a oportunidade para transferir o Givaldo para o presidente do PT a oportunidade junto com a Câmara e com o vereador da inscrição e a Brasília garantir o veto dessa emenda, porque o Givaldo, que é o nosso componente importante na discussão que nós vamos ter dentro de poucos dias, que a gente só pode falar durante a 5, fica com essa responsabilidade de garantir, essa é a missão dele. Eu sou o presidente do Lula, no verdade, a culpa também é da ICTI, tem com certeza força para isso, o PT nos precisamos também para garantir o veto dessa emenda. Encerrando as minhas palavras, eu digo o seguinte, eu li recentemente da imprensa, e até o ministro me recomendou que não falasse político que não pode falar, mas eu, como não sou candidato, posso falar. Eu li na imprensa recentemente, uma preocupação de alguns segmentos de não querer colar a imagem do candidato das próximas eleições ao governador Paulo Afino. Então eu quero dizer o seguinte, se eu fosse candidato, eu não queria colar, eu queria grudar a minha imagem na dele. Porque não existe o Espírito Santo, ninguém com autoridade, com a imagem melhor para você se juntar para disputar uma eleição. Então eu acho que quem anima, quem incentiva esse tipo de procedimento, é porque quer orientar o candidato errado. Porque o certo, não é colar, não é grudar, agarrar, juntar, fazer igual um chiclete nele para poder conseguir chegar à vitória necessária e importante para a competição. Então, obrigado.